Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais É, as pessoas precisam entender que o humor tem furo E isso não tá claro Esse episódio que aconteceu com o Will Smith e o Chris Rock, eu achei interessante Do Buffetti? É, porque teve um debate, desculpa eu fazer esse adendo aqui, peço até Mas eu acho importante falar, porque por exemplo, a nossa profissão, a gente precisa de furo Porque a gente tenta decifrar a maldade que mora dentro da cabeça das pessoas E as pessoas querem isso, elas não tem coragem, deixa o problema para ela rir Não é isso, Bolo? Tem muito isso Por exemplo, aí teve um jornalista, que eu não vou citar o nome Chegou para mim e falou assim, é, mas vocês tem que ter limite Eu falei, limite por quê? Aí ele falou assim, ah, porque essa coisa do cara não teve... Daram para não imitar o jornalista, hein Não Ele falou, não vou falar o nome e começa a imitar o cara Já se fode Não teve empatia Eu falei, ele não teve empatia? Tá A sua profissão, vamos falar da sua profissão agora, que é jornalista Então vamos lá Ele não teve empatia de fazer uma piada Vamos dizer que um jogador de futebol mate a esposa Vai deixar duas filhas A Nora e o Genro Tá certo? E vira um assassino E vira um assassino Vem uma polícia, bota a arma na cabeça e fala assim Onde está o filho da puta? Você vai contar ou não? O cara falou, não Falei, tá vendo aí? Cadê a tua empatia? É o foro da profissão Como o advogado da Richtofen, por exemplo Ele vai lá e defende Mas é o foro, o humor É assim que a sociedade vai funcionar Tem as funções É isso, é foro O humorista, não é que ele tem um privilégio Não é isso Para a profissão acontecer E as pessoas buscam isso Precisa ter foro As pessoas entenderam que a palavra não mata ninguém Esse negócio assim Eu sou das piores pessoas para falar Primeiro que eu achei a piada do Chris Rock A das mais leves que eu já ouvi nos últimos tempos É muito de boa Porque se você analisar a piada Ele disse, o Chris Rock, que não sabia que ela estava doente Já é o primeiro ponto O segundo Ele fez uma comparação do J. Jane Que é uma heroína Isso, isso Nem o momento ele está menosprezando Se você analisar a piada É completamente o contrário Está enaltecendo Você está com esse visual aí É tão fora que você pode ser a heroína Da sequência desse filme É isso a piada E aí, enfim Tem várias interpretações Mas eu acho a piada Achei a piada levíssima E o segundo ponto Que é o que me incomodou mais Assim, no fundo De verdade Eu estou cagando por Chris Rock Por Will Smith O que me incomoda O que me deixou triste Eu fiquei mal assim No dia Porque eu via comediantes Pessoas que dependem De estar no palco Para contar uma piada Para sobreviver Defendendo a atitude do Will Aplaudindo Teve comediante Fez post Dando parabéns Por defender a família E porra Então quer dizer Você pode subir E dar um bufete na cara dele Você abre um puta precedente Se você não gostar da piada Exatamente Não importa Sempre tem um alvo A piada Sempre Sempre A gente não dá para medir O quão que vai É, cara Fazer mal para a pessoa Ou não Aquela piada O quanto que ela vai sentir E está todo mundo sujeito O cara que está lá Fazendo post Para defender a família Blá, blá, blá Mas está fazendo vídeo Arremessando a mão Do nada Vai lá E Dá o precedente O que é pior Muitos que foram Para a internet Cancelar O maluco É isso aí Tem que bater Tipo assim Pô, que piada de mau gosto São os mesmos Fascinam-nos Das figurinhas de WhatsApp Total Como tem, né E te garanto uma coisa Aquela do Aleijadinho Que finge que vai chutar E o cara Te garanto uma coisa É sucesso Quantos Quantos não chegaram no Oscar Viram a mulher do Caracaré Que iam tiraram um sarro Entre eles Claro E eu ainda acho Que no fundo O grande problema Dessa história É o mal do mundo Que é o Will Smith É casado O casamento É uma grande desgraça O casamento Porque no final das contas Só deu essa bosta Por conta do casamento É O Will Smith Ele é casado E se você prestar atenção Na hora que o Chris Rock Faz a piada Ele ri Porque a piada é boa É engraçada É verdade Só que quando ele olha Para o lado Quem está do lado dele? O cão A esposa Com a cara fechada E aí ele pensou Caramba Eu vou lá Comprar Deixar mesmo Uma risada Rir Foda-se Só que depois Vou ter que discutir Relação com essa mulher No dia que eu posso Ganhar meu primeiro Oscar Vou ficar a noite inteira Debatendo com ela Ou vou lá E dar um socão No Chris Rock E arrumo treta Com o mundo inteiro Acho que é mais fácil Arrumar briga Com o mundo inteiro Para não precisar Discutir com a minha mulher É verdade Caralho É que você sabe A mulher que o maluco tem Caralho O cara arrumou treta Com o mundo Com o mundo Mas arrumou Com a mulher dele E aí se fudeu Depois que a mulher Falou que ele estava errado Nunca dá para agradar a esposa No final das contas O certo é não ser casado E agora O bola está certinho O bola é o intervazão Obrigado, obrigado E agora ela deve Agora ela deve estar Tipo Que cagada que você fez Amor E que cara ele chegou É uma porra, velho Aqui ó Vocês tem um Oscar Parece o Oscar É o troféu imprensa Eu fico imaginando Ele chegando em casa Com o Oscar na mão A mulher com a cara fechada O que ele fez? Mas depois mostrou Mostrou cena dele Festejando A sua cara, amor Ele foi com uma É, ficou meio careca Mas mostrou festa Depois foda Ele comemorando Festejando Sim Eu acho que depois Que caiu a ficha É igual a ressaca É o bagulho da maconha Quando ele está lá Stephen Hawking Não precisava Para que eu fiz isso Aí Nossa, aquela ressaca É o bagulho da maconha Falou tudo É E dizem que o filme Que ele fez É bom para caralho Eu assisti Eu ainda não vi Das Irmãs do Tênis Da Serena Legal para caralho Ele faz o baio Legal Eu acho que isso Porque ele deu uma puta Raquetada Muito legal Filme legal Mas enfim Cara Eu acho que para o humor Valeu a Reflexão para caralho Eu acho que a galera Agora tipo Começa Abre o debate Eu abri o debate É sempre positivo Para que as pessoas Entendam O palhaço Igual que vê o palhaço Aqui O amendoim Pô E você sacaneara o palhaço Ele falou assim Nós sacaneamos Não A galera enche o saco Então Aí eu falo Cara É um palhaço Ele está aqui para isso Ele é um palhaço mesmo Ele leva chute na bunda Ele é feito para isso Ele toma torta na cara Ou ele dá torta na cara É isso As pessoas estão perdendo O sentido das coisas O palhaço é o Coringa Que vai lá Atira na cabeça Daqui a pouco Ele está chamando o palhaço De tio Fernando O palhaço é um palhaço É um personagem Mas tipo Você vai fazer um show novo Hoje Você está Você está se policiando mais? Não Ou você continua a mesma coisa? Uma coisa que eu Tipo Isso aqui eu não vou falar Porque Até para eu não chegar nesse ponto Uma coisa que eu dei um tempo agora É de lançar Conteúdo na internet Especial de comédia Eu tenho quatro especiais no meu canal Eu lancei o último Que eu poderia ter ficado quieto Eu falei Eu vou dar um tempo agora De lançar esse especial Até para eu não chegar ao ponto Que eu vou Eu vou começar a me limitar Porque Como eu falei Não é legal As dores de cabeça Eu particularmente Tem comediante que é até Muito bom nisso Que vai bem Não é uma coisa que eu gosto Porque Pô Sempre respingue Eu não queria que respingasse Minha família Eu tenho filha Então Sobra para uns amigos Então Pô Já teve show do quatro amigos Cancelado por minha causa Tipo Eu não quero atrapalhar ninguém Por quê? Porque Absurdo Deixar esse cara Fazer show aqui É mesmo Piada polêmica Cancelamento Vai quem quer né pai É cara Mas enfim E aí eu estava sentindo Que eu estava sendo Até um pouco egoísta De ir até o fim nisso Porque Respingue em pessoas Que não tem nada a ver Com a decisão que eu tomei De fazer o humor Que eu acho que é engraçado E pronto E aí eu estou dando um tempo De especial E estou fazendo show normalmente Até aí no show Mano Vai lá Que eu falo O que eu tenho para falar mesmo E estou focando em outras coisas Por exemplo Lancei uma série agora Eu sei Eu vi O processo A segunda temporada E então Vou procurar fazer outras coisas Para a internet Para continuar alimentando Minhas redes O meu canal Mas o show de stand-up Agora vai ser uma coisa mais ali Para a galera ver ao vivo Já fiz muita coisa Já fiz muita coisa Para a internet E aí Eu vou procurar 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 Eu vou procurar